Qual é o segredo da sua alegria? Lao Tzu disse, Ah, isso. Para isso, façam uma coisa todos vocês. Comecem hoje, ok? Este é um simples exercício que todos devem fazer. No fim do dia, você se senta na sua cama e olha para o dia inteiro que passou. Aconteceu. Vocês já ouviram falar sobre Lao Tzu? Lao Tzu? Lao Tzu é um mestre Zen hoje aclamado. Mesmo naquele tempo, ele juntou um certo número de discípulos à sua volta. É parte da tradição Zen que, quando o mestre ou o guru está morrendo, as pessoas se agrupam para receber uma mensagem final. Então, com 83 ou 84 anos de idade, ele estava morrendo. Assim, as pessoas se reuniram à sua volta e perguntaram, Mestre, qual é o segredo da sua alegria? Você sabe, ele enfrentou muitas situações extremas na vida. Foi acusado de coisas das quais ele nunca tinha pensado e passou por problemas. Então, as pessoas perguntaram, Você passou por tantas coisas, mas sempre estava alegre? Qual é o segredo da sua alegria? Lao Tzu disse, Ah, isso. É só que, todos os dias de manhã, quando eu acordava, costumava me fazer uma pergunta. A pergunta é, Hoje, eu devo ser alegre ou infeliz? Até agora, apenas aconteceu de eu escolher alegria? Só isso? Então, você fez sua escolha? Eu pergunto. Todos os dias de manhã, se uma pergunta vier a você, eu virei e perguntarei a você todos os dias de manhã, Hoje, você será alegre ou infeliz? Qual é a sua escolha? Você deve fazer esta escolha todos os dias? Hoje, serei alegre. Alegria não é um objetivo por si só. É só que, quando você está alegre, você é agradável com o mundo. Quando você está alegre, você é sensato na sua cabeça. Quando você está alegre, você não fará coisas estúpidas contra você mesmo. Não há ninguém que nunca esteve feliz. Todo mundo já esteve feliz, mas o problema é que eles não são capazes de manter isso. Isso é tudo. Então, você não tem que forçar nenhuma resolução sobre si mesmo. Apenas pequenas ferramentas para garantir que você não afunde. Suponha, digamos que sua vida acabou. Você está no seu leito de morte. Amanhã, você irá morrer. Se você olhar para trás e observar, tudo isso valeu a pena? Você fez coisas que você realmente queria fazer? Não olhe para isso no fim da sua vida. Você deve olhar para isso no começo da sua vida. Suponha que você esteja no seu leito de morte. Você irá morrer. Você talvez tenha vivido 100 anos. Mas olhe para trás e veja. A vida valeu a pena? Você fez coisas que realmente importam para você ou não? Porque a maioria das pessoas só se tornam sinceras se a morte for iminente. Caso contrário, elas sabem como mentir para si mesmas e para todo mundo. A maioria das pessoas contam a verdade somente quando você coloca uma arma na cabeça delas, infelizmente. Estou dizendo que não espere outra pessoa colocar a arma. Você coloque hoje à noite e observe. Supondo que eu vou morrer agora. Fiz coisas que eu realmente... que valeram a pena na minha vida? Coisas das quais eu possa me orgulhar? Coisas dignas de se gastar minha vida? A minha vida foi vivida dessa maneira? Se você apenas olhar para isso, você irá gerar um impacto na sociedade, não importa o que você faça. Não importa o que você faça, você irá gerar um impacto. Nós não sabemos o que você consegue e não consegue fazer na sua vida. Se você vai se tornar o homem mais rico do mundo ou a mulher mais linda do planeta, se vai subir o Monte Everest ou se vai vencer o Sr. Bolt em uma corrida de 100 metros. Eu não sei sobre essas coisas. Mas todos vocês podem aspirar para se tornar um ser humano maravilhoso e ninguém pode negar isso a você. Nem pessoas, nem situações no mundo, nem o mau tempo pode negar isso a você. Que você queira ser um ser humano maravilhoso, ninguém pode pará-lo. Então eu quero que você faça um simples processo. Escreva três coisas. Escreva três coisas quando você for para casa. Qualquer coisa que você acredite que faça um ser humano se tornar um ser humano maravilhoso, apenas três coisas. E faça isso uma realidade na sua vida. O que você acha que é o mais elevado? Não faça o que eu quero, por favor. Faça o que você quer. Na sua vida, se você não fizer o que você quer, ela se tornará uma vida desperdiçada. Você não precisa fazer o que os outros querem, mas três coisas que você acha que transformarão um ser humano em um ser humano realmente maravilhoso, essas três coisas torne-as realidade. Como é dito, o ser humano só está doente porque não sabe como ficar imóvel. Porque na quietude, você está em contato com uma dimensão muito além da criação. Então, se alguém tiver que alcançar essa graça, pelo menos uma certa quantidade de quietude tem que entrar em sua vida. Para que isso aconteça, um certo nível de silêncio tem que entrar na sua vida. Se neste momento não está vindo, pelo menos pratique um pouquinho de maun. em uma hora, se você estiver falando 1.573 palavras agora, quantas, senhora? Quantas palavras você põe para fora em um minuto? 1.573. 1.573? Você está realmente falando tantas? Pensava que isso era impossível? Eu falo mais do que isso. Ok. Eu acredito em você. Então, qualquer quantidade que estiver fazendo, veja se você consegue articular as mesmas coisas que está falando com a metade do número de palavras. De repente, você se tornará extremamente consciente de tudo. Neste momento, uma diarreia oral está acontecendo. Você faz 1.573 a diarreia, ok? Agora, se você tiver que reter metade das palavras e ainda assim disser as mesmas coisas, agora você tem que estar muito consciente, senão você não consegue dizer. Apenas tente isso e veja. Amanhã, um dia, em uma hora, normalmente, qual o número de palavras que você pronuncia? faça a metade, não restringe a sua atividade, ainda diga as mesmas coisas, mas com metade das palavras. Quão maravilhoso o mundo inteiro se sentirá, sabe? O mundo será um lugar maravilhoso, estou dizendo a você, amanhã, se todos fizerem isso, muitos casamentos serão salvos. Esse é um simples exercício que todos devem fazer. Ao final do dia, sente-se na sua cama e olhe para como foi o dia inteiro desde pela manhã quando se levantou, como você tem se comportado, você verá que 90% do tempo você é bastante estúpido. Estou sendo generoso com a porcentagem, acredite em mim. Se você recebe um pouco de trabalho, se você recebe apenas um pouco de responsabilidade, de repente você se torna tão importante? Você de repente se torna maior do que o universo? Quantas vezes você se expandiu para além do tamanho do universo? Se você olhar para isso, verá que na maioria do tempo está inflado. quantas vezes você se tornou imortal, ou seja, você não está consciente da sua mortalidade? E quantas vezes você andou por aí olhando as pessoas e as coisas ao seu redor sem nenhum senso de envolvimento, apenas observe três coisas? Você verá que terá que passar a noite rindo. não comece a chorar. Apenas aprenda a rir da sua estupidez. Você verá toda a bobagem que você carrega se tornará em adubo muito rapidamente. E adubo é bom para o crescimento, sabe? Sim. Nos próximos doze meses, faça de si de tal maneira que você não seja o problema na sua vida, nem um pouco. Você pode fazer isso por você? Você merece isso, estou dizendo? Que você não seja o problema? Somente se alguém estiver causando problemas para você, haverá algum problema na sua vida? Se você se sentar sozinho, que você nunca seja o problema. torne-se desta maneira. Para isso, faça uma coisa. Todos vocês, comecem hoje, ok? Uma coisa que você não quer ser. Um aspecto pequeno, ok? Se disfarça disso hoje. Todo dia de lua cheia, se disfarça de mais uma coisa. Não importa quão pequeno seja, mas passos concretos, não coisas grandes. Não, eu abrirei mão da minha raiva. Não acredito em tal bobagem. Você pode dizer, de agora em diante, se eu ficar bravo, vou apenas calar minha boca, não direi nada. Isso é viável. Sim? Não ficarei bravo, isso não é, neste momento, isso não é viável, não é? Então, assim, um passo concreto todo mês. Você pega de você alguma coisa que não goste, algo que você sente que não é necessário para a sua vida, uma coisinha, se disfarça disso todo mês. Em um período de 12 meses, você será um ser humano maravilhoso em que você não seja um problema. Faça isso por você mesmo, você merece, vale a pena, não vale?